Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação, não há bênção no que o ímpio adquire, há inquietação. De repente o ímpio conquista uma coisa de meios errados e ele vai ficar inquieto, ele sabe que vai estar fazendo mal a alguém, ele sabe que poderá ser prejudicado, então é melhor fugir das coisas erradas e ter a paz, buscar as coisas justas e ter um grande tesouro de paz, de bem, que não vai acrescentar dor depois. Versículo 7, os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos ou dos justos é o seu contentamento. Então não adianta nem de repente uma pessoa ímpia, cruel, chegar e querer fazer de repente um sacrifício, entregar algo para Deus, porque de nada vale. Mas a oração dos justos, de repente uma oração simples, de repente um justo que é uma pessoa justa, honesta, mas que nem tenha tanto a oferecer, mas uma oração sincera, isso vai contentar o Senhor, irá deixar o Senhor contente, nosso Deus. Versículo 9, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Olha, Deus ama aquele que busca a justiça. Versículo 10, correção molesta há para o que deixa a vereda, ou, numa outra tradução, severa lição há para o que deixa a vereda, ou que abandona o caminho. Há uma severa lição, não abandone o caminho bom. O caminho que agrada ao nosso Pai Eterno, ao nosso Deus.